Depois de mais de dois anos de espera, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje a discussão sobre a constitucionalidade do marco temporal à demarcação de terras indígenas. Mas o debate durou pouco. No início da tarde, o ministro André Mendonça pediu vista do processo, o que adia mais uma vez a decisão sobre o tema. Na plateia do plenário do Supremo Tribunal Federal, acompanharam a sessão a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e lideranças de diversas etnias. Na esplanada dos ministérios, milhares montaram acampamento para o processo, mesmo a cena observada em diversas capitais do país. Em São Paulo, artistas e militantes se reuniram para um ato em frente ao teatro municipal. Ou salvamos a terra-mãe ou perdemos no Brasil. Em Belo Horizonte, indígenas bloquearam um trecho da rodovia Fernão Dias. Aqui no Supremo, o placar do plenário tem acompanhado o pedido dos indígenas. Só o ministro Cássio Nunes Marques votou pela manutenção do marco temporal ainda em 2021. Na mesma sessão, o relator, ministro Edson Fachin, votou para derrubar a tese do marco temporal e foi acompanhado nesta quarta-feira por Alexandre de Moraes. A única divergência em relação ao voto de Fachin foi sobre a indenização destinada aos donos de determinada terra, que seria alvo de demarcação. O relator votou pelo pagamento apenas de benfeitorias à propriedade e Moraes pelo pagamento integral, desde que a posse não fosse alvo de qualquer litígio na data da promulgação de 1988. Da mesma forma que as comunidades dos povos originários, que as comunidades indígenas têm total direito de indignação de não terem suas terras demarcadas, aqueles agricultores, aqueles proprietários, aqueles colonos de boa fé que adquiriram, pagaram, trabalharam na sua terra, também têm o direito de se indignarem por perderem agora a sua propriedade e terem uma indenização ridícula. Logo depois, o ministro André Mendonça pediu vistas do processo, que deve ser retomado em até 90 dias. A presidente Rosa Weber solicitou aos colegas que não haja mais qualquer pedido de vistas, e afirmou esperar que o julgamento acabe no máximo em setembro. O processo que motivou a discussão no Supremo trata da disputa pela posse da terra indígena Ibirama. Em 1930, um grupo paramilitar assassinou mais de 200 indígenas que viviam na região. O restante da comunidade deixou o local e os descendentes só voltaram depois da promulgação da Constituição de 1988. Segundo um levantamento do jornal Estado de São Paulo, a existência do marco temporal inviabilizaria a demarcação de 114 territórios que estão em fases avançadas de transferência aos povos originários. Já era esperado que haveria esse pedido de vistas, a gente já estava meio que contando com isso, mas consideramos que o voto do ministro Alexandre de Moraes sinaliza um avanço, para que a gente siga sensibilizando, conversando, para conseguir outros votos favoráveis aos territórios e aos povos indígenas.